salve galerinha do youtube vamos continuar o nosso tower defense né que a gente tava fazendo biblioteca alegre aqui estão as imagens vamos abrir o nosso programa aqui beleza vamos fazer um teste para ver como ele como a gente deixou tá aí o nosso cenário as quatro torres bom vamos criar um sisteminha para gente arrastar as torres né você tá levando ela para onde a gente quer fechar aqui uma chavinha no laço for e vamos colocar aqui dentro é para cada torre a gente tem que executar um evento colocar a sessão aqui chamar de pegar a torre se a torre colidiu com o mouse é utilizando nossa função hit ali a gente vai pegar ela né então aqui eu vou verificar se o mouse foi clicado então você tem que colidir com uma torre clicar e a torre não pode ter sido colocada isso depois que eu criei a variável put né se ela não está no lugar dela ainda então a gente pode comprar tower.get igual a verdadeiro agora a gente pegou ela enquanto você tá segurando o botãozinho do mouse deixa aqui a chavinha sempre verificar as chavinhas né se tá tudo certinho não dá erro aqui embaixo se caso a torre foi pega se colidiu de tudo certinho ali então eu vou estar posicionando o x da nossa torre com o x do mouse a mesma coisa para o y né a gente vai estar levando a torre junto com o mouse aqui estão as nossas variáveis put e get fechar aqui o ponto e vírgula e vamos testar belezinha tá catando a torre aí ó joia joia seguindo o mouse só que ela não solta né tem que fazer isso ainda aí eu vou pegar outra pegar outra bom onde testar né quatro torres que a gente fez belezinha vamos continuar então bom a nossa torre ela tá meio torta né em relação a um ponteiro do mouse então pra gente corrigir isso eu vou pegar a propriedade w da nossa torre eu vou estar tirando menos a altura menos a largura dividido por 2 ou seja ela vai ficar bem no meio que é w e vamos testar já é joia agora tá um pouco melhor né tá mais centralizado aí é isso aí testar as outras bacaninha bom vamos continuar eu vou criar uma variável aqui para a gente para a gente verificar qual o tipo da torre e aqui dentro do las for embaixo do pegando torres eu vou verificar se a nossa torre essa posição dela é menor que três se for maior que três e for maior que três aí a gente vai poder pegar ela embaixo né se o get for verdadeiro se a gente pegou a torre e soltou o botão do mouse né o mouse b é falso então a gente vai soltar a torre e então a gente colocou a torre em algum lugar né então o put vai ser verdadeiro beleza deixa eu criar uma variável booleano aqui que vai ser o get new tower vai pegar uma nova torre ok começar ali com falsa e vamos continuar aqui eu vou passar aqui o nosso get new tower para verdadeiro porque eu usei uma torre vou querer gerar uma nova né a substituir aquela que eu peguei aqui em cima vai ser o seguinte se caso o i for menor que 4 eu vou estar guardando esse valor dentro do nosso nwt para saber qual tipo de torre que a gente vai pegar no momento e aqui fora do lasso for eu vou gerar nova torre se caso eu soltei o botão do mouse né eu soltei a torre e o get new tower for verdadeiro eu tiver um valor ali aqui eu vou passar esse valor para falso que até né já fez o que teve que fazer eu tenho que passar aqui para zero para a gente poder pegar as primeiras torres lezinha vamos testar ó tá catando a torre tá soltando eu não pego de novo o put virou verdadeiro então eu não posso mais pegar funciona para todas as torres arrasto elas leva até onde eu quero bom a primeira torre não vou pegar né porque eu cancelei o zero ali bom agora menos um eu posso pegar a primeira também ela tá incluída jóia jóia só que ficou sem torres né para resolver isso eu vou gerar algumas torres a mais aqui vou dobrar né colocar aqui um else caso não a torre é verdadeira e aqui em cima eu tô gerando quatro torres inicialmente não é isso então eu vou gerar mais quatro para poder sempre ter quatro torres no nosso painel lá no nosso shopping eu vou criar um laço fora aqui ele vai contar até dois de baixo até quatro e ele vai gerar oito torres para a gente ok torre 0 1 2 3 depois torre 0 1 2 3 vai colocar elas no mesmo lugar para a gente lezinha aqui no nova torre eu vou chamar a função new tower e vou estar enviando o nwt que é de 0 até 3 né até menor que 4 então eu vou saber o a função vai saber qual a torre que eu quero é a mesma em que eu peguei ponto e vírgula aqui e vamos testar belezinha ó agora eu posso pegar a torre e ele gera uma torre nova no mesmo lugar ok e a gente sempre tem uma torre lá no nosso shopping eu posso soltar ela e posicionar lá no lugar é claro que a gente vai ter que limitar o lugar que você pode pôr não pode pôr em cima das casinhas não pode pôr no meio do caminho né senão os inimigos não vão passar e isso aí é mais para frente ok eu posso pegar qualquer uma é isso aí funcionando aí nosso sistema é bacana espero que o pessoal tenha gostado entendido aí a gente vai continuar esse joguinho aqui nosso projeto vamos continuar também a falar sobre o msx e até a próxima aí galera quem gostou dá um like valeu aí por se inscrever no canal falou e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri